Existe uma paranoia com relação à segurança da informação? Porque algumas empresas contestam o fato de dizer que os vírus estão explodindo. O que há de mito e o que há de verdade nessa relação? Não seria uma paranoia, uma preocupação muito válida. Se a gente levar em consideração que no último ano foram criados mais vírus, mais worms que toda a história da internet, você tem como mensurar que é uma preocupação válida. Sem contar os novos vírus. Você pega o Stuxnet, você pega o Ducu, são ataques cibernéticos. Então, cada vez mais a preocupação é muito válida e merece todo um investimento em cima disso. E como que os CIOs, como que os CSOs estão trabalhando com segurança da informação no Brasil, existe de fato uma preocupação? Segurança da informação hoje é investimento ou é visto como despesa? Já mudou bastante. Se eu pegar anos atrás, era visto só como despesa. Era como um seguro. Se nada acontecesse, estava tudo bom. Hoje, não. Tanto que foram criados os CSOs, as empresas, em algumas empresas, os próprios CSOs se reportam direto aos presidentes. Então, ou seja, a indústria e as empresas estão dando muito valor à segurança. A gente tem uma explosão de dados, a gente tem uma explosão de consumo de internet. Temos a mobilidade. O desafio de gerenciar esses dispositivos móveis, os tablets, os smartphones, como que a Saimandic está atuando e como que vai ser esse processo dentro do mercado de segurança da informação? Essa é uma boa pergunta, Ana. De fato, hoje a grande preocupação dos CIOs é o gerenciamento e o controle desses dispositivos móveis. Ou seja, você pode, dentro de um dispositivo móvel, hoje você tem tanta informação como dentro de um PC. E já é fato que as compras de dispositivos móveis já são maiores que as de PCs, os últimos chips. Então, você imagina só, como eu vou controlar a informação que está saindo desse dispositivo? A Simandic está lançando uma tecnologia, já lançou uma tecnologia chamada DLP, que é Data Loss Prevention, e agora a gente está lançando os agentes para smartphones, para mobiles. O que quer dizer isso? Você vai ter todas as informações, mas quando você for querer enviar ou querer fazer alguma coisa com um documento privado da Simandic, desculpa, com um documento da empresa, a Simandic vai proibir que essa informação saia ou seja copiada para um outro device ou saia para a internet. Então, é uma preocupação gigante hoje do CIO e do CSO. E como que essa solução será vendida e como é que entra a computação na nuvem? Na computação na nuvem, por exemplo, segurança é um ponto que é considerado muito crítico e que acaba retardando um pouco o investimento na tecnologia. Como é que a Simandic enxerga a computação na nuvem para os seus negócios e quais são os investimentos que a Simandic vai fazer para explorar esse mercado? A Simandic hoje é líder em computação, em segurança de informação na nuvem. Desde a aquisição da Message Labs em 2008, a Simandic é líder nesse mercado. Então, ano passado, a gente trouxe para o Brasil a parte de antivírus, antispam, filtro de conteúdo e archiving de e-mails para os usuários aqui do Brasil. E agora, a partir do ano que vem, a gente está estudando e trazer também a parte de backup online. Já tem alguns estudos para fechar com algum data center aqui local e também fazer a parte do gerenciamento de backups online. Isso significa que vocês vão entrar no mercado, vocês vão trazer storage para cá, vocês vão entrar no mercado para competir diretamente com os fornecedores desse produto aqui no Brasil? Sim, são duas coisas. A gente vai também na nuvem, fazer a parte de backup na nuvem e também estamos trazendo hardware para o Brasil ano que vem para competir nesse mercado de hardware. Então, na parte de backup e na parte de duplicação. O principal concorrente de vocês nesse mercado, quando vocês entrarem, fabrica no país. Há planos de fabricação local? Sem dúvida, já há estudos com alguns fabricantes, grandes fabricantes, para a gente fazer em OIM e também de alguns assemblers, também de a gente trazer as peças e montar no Brasil. Então, já existe plano, sim, para 2012, a gente estar fazendo alguma coisa no Brasil nesse sentido. Em termos de negócios com cloud computing, quer dizer, vão ter essas soluções, como é que vocês trabalham e qual é a procura? Quem procura mais? Quer dizer, é nuvem privada? Vocês estão pensando na nuvem pública? Quer dizer, quem é que é hoje o grande demandador de computação na nuvem? A gente pode ofertar dois tipos. A gente consegue prover toda a infraestrutura para as empresas montarem suas clouds privadas e também temos nossas soluções que são baseadas na nuvem. Então, se você pegar... Hoje, por exemplo, o antispam. O antispam é um grande problema, fica todo mundo controlando. Ou o próprio antivírus. A Symantec provê para você todo o gerenciamento, toda eliminação de spans, como também todo o gerenciamento de antivírus nas máquinas das empresas. Ou seja, você colocou nossa solução, na nuvem eu consigo gerenciar todos os seus problemas. Você não tem que se preocupar com a última versão, ou se está atualizado ou não. O gerenciamento passa a ser todo da Symantec. Então, as empresas estão procurando esse tipo de solução. Obviamente, não 100% das empresas ou para tudo, mas para alguns aplicativos que causam transtorno e que podem ser gerenciados, as empresas já estão procurando na nuvem, soluções na nuvem. Você colocou sobre segurança cibernética, de alguns vírus que estão surgindo. O Brasil está tendo uma preocupação com segurança cibernética? Sem dúvida, sem dúvida. Está sendo criada já uma comissão que chama do Livro Verde para atender esses anseios. E o Brasil está na frente de muita coisa. Eu estava até comentando outro dia, meu presidente esteve aqui e ele ficou abismado. Como toda a nossa eleição é feita na internet, feita, desculpa, eletronicamente. Como todo mundo manda o imposto de renda pela internet, certificação digital. Como que a gente faz hoje, manda os balanços, faz tudo através da certificação digital, cada vez crescendo mais. Então, o Brasil está muito bem posicionado, eu acredito, nessa parte de tecnologia. Dentro do mercado de segurança da informação, quais são as prioridades da Symantec? Quais são as verticais que hoje despertam mais atenção e que hoje estão mais atentas a essa questão da proteção dos dados? Se a gente pensar em Symantec Mundo, é governo, saúde e Brasil. A Symantec tem investido muito no Brasil. Nesse ano a gente recebeu em torno de 20% a mais de recursos do que nós tínhamos. Hoje temos 240 funcionários. Crescemos 43% no ano passado e esse primeiro semestre 39%. Então, a Symantec tem olhado muito para o Brasil, tem cuidado muito. E aqui também no Brasil não é diferente. Temos muita coisa em telcos, data centers, bancos, governo e saúde também. Mas como que as empresas estão buscando proteger seus dados? Hoje a informação passou a ser um bem extremamente... Tem que ser cuidado, mas você tem várias mídias para lidar. Quais são as recomendações, por exemplo, que hoje vocês colocam para uma empresa que quer ter o seu dado protegido? E aí a gente entra naquele lema. Existe 100% de segurança? Existe, existe. 99,9%, 100%. Quanto mais a gente conseguir mitigar o risco, é mais importante. Então, por exemplo, você tem toda a camada que já veio há muito tempo de antivírus, FIRO, IPS, intruder, 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 prevention. E, ultimamente, quais são as últimas recomendações, as novas tendências? O data loss prevention, como a gente mencionou. Porque mesmo que não só um ataque, mas o roubo de informação é importantíssimo. Então, ou você pode sofrer um ataque e vão roubar suas informações, ou mesmo um funcionário pode roubar e causar uma grande exposição à marca, prejuízo. Então, o data loss prevention é uma grande tendência. Acho que todas as empresas estão começando a olhar e adquirir o data loss prevention. E outra coisa também, principalmente para a mobilidade, também é a parte de criptografia. Então, por exemplo, hoje a Simanta que adquiriu a PGP, e uma das soluções que a gente criou junto com a Intel é o anti-theft. Então, por exemplo, se o seu notebook é roubado, além de estar com o disco totalmente criptografado, que não tem o que o ladrão fazer com o disco que está criptografado, também você consegue mandar um comando para a internet, que se alguém acessar esse computador, trocar o HD e acessar esse computador, a Intel destrói, consegue mandar um comando que destrói o chip também. Então, acho que hoje, DLP e criptografia são cada vez mais necessários também nesse mercado de segurança, esse pacote de segurança. Nesse cenário, há alguma solução parecida para tablets e para smartphones? A gente está lançando. A gente está lançando agora, tanto para a criptografia, como data loss prevention para tablets. Como a gente tinha falado, hoje em dia você tem que controlar esses dispositivos. Porque, de uma forma ou de outra, estão na sua rede, estão enviando correios, estão acessando arquivos importantes, estão acessando sistemas importantes, e você não tem o controle sobre ele. Então, todo o gerenciamento de device e a segurança de device é muito importante. Nesse cenário de segurança, a gente voltando a falar um pouco de vírus e de malas, por que é essa proliferação tão grande? Por que não se consegue, de fato, quer dizer, cria-se vários, 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 você cria a vacina e conserta. Por que não se consegue fazer a redução da proliferação desse tipo de crime? Na verdade, a mente humana é terrível. E são várias fases. Você pega, antigamente, se criavam vírus para ver quem era mais malvado, quem conseguia fazer mais infecções. Depois, quem conseguia infectar mais micros através do mundo, depois da internet, óbvio, em menos tempo. Então, você tinha os I Love, o Davida, e assim por diante. Depois, o pessoal começou a notar que é um mercado para ganhar dinheiro com isso. Então, hoje você tem informações, assim, que todo semestre solta um relatório chamado Treat Report, onde você tem informações absurdas, por exemplo. Você consegue... O pessoal paga 100 dólares por um cartão de crédito, paga 100 dólares por uma senha de cartão de crédito. Existem kits de botes que são vendidos na internet por 15 dólares, 50 dólares. Então, virou uma fonte de renda. Então, vai ser muito difícil que você consiga parar. É como parar com o crime mesmo. Se fizer uma com um paralelo, é como se fosse um crime material. Então, virou um negócio. A gente chama de economia underground. E, cada vez mais, assim, eu não vejo que a gente consiga exterminar esse mal tão cedo. A regulamentação de combate aos crimes cibernéticos é discutida mundialmente. A gente está vendo aí. Aqui no Brasil está se discutindo uma lei de combate aos crimes cibernéticos. A legislação, por si só, na sua opinião, ela refreia a atuação desses cibercriminosos? Hoje, já tem cadeia para esse povo. Antigamente, era mais difícil você prender. Hoje, através de técnicas forenses, você consegue encontrar, já sabe. A polícia já tem um cadastro de alguns hackers. Então, você pega algumas palestras do próprio doutor Mariano. Hoje, ainda não existe uma regulamentação específica, mas já estão condenando já. E eu acho que, cada vez mais, estamos indo no sentido de ter uma regulamentação melhor para isso. A Saimante, que ela foi crescendo no seu foco de segurança da informação. Ela era uma empresa que tinha focado em antivírus e foi fazendo aquisições e foi crescendo. Nesse momento, que a segurança da informação passa a entrar também numa nova onda com a questão de computação na nuvem, há novas aquisições em mira? Há possibilidade de aquisições, por exemplo, de empresas na América Latina? Ah, sem dúvida. Eu entrei aqui em 98, né? A gente só tínhamos o Norton Antivírus em caixinha. Depois, começamos a vender no mercado corporativo algumas licenças. Aí, comprou-se Ghost e assim foi. Aí, Veri, todas as grandes aquisições, VeriSign. E hoje, posso dizer que tem pelo menos 70 empresas na lista da Simante avaliando a aquisição, aquisições, inclusive empresas na América Latina e no Brasil também. E qual seria o perfil? Eu sei que não sempre pode dar nome, mas o que exatamente vocês estão buscando? A gente busca tecnologias que possam complementar ou tecnologias de vanguarda. Então, você pega as últimas aquisições que a Simante fez, sempre foram direcionadas ao portfólio, de alguma maneira. Então, por exemplo, a última foi a Clearwell, para complementar a parte de discoveries que nós já tínhamos. Antes disso, foi a VeriSign e a PGP para completar o portfólio de proteção de endpoints e de mobiles. Então, é nessa linha, alguma coisa nesse sentido, que complemente nosso portfólio ou que seja uma tecnologia de vanguarda que a gente possa aproveitar. Nós estamos numa época de final de ano. O comércio eletrônico está crescendo assustadoramente. Quais são as recomendações que uma empresa de segurança da informação pode dar para que a pessoa não se decepcione com o modelo de comprar via online? Ultimamente, o que tem sido muito atacado, o que tem sido muito explorado, são os links reduzidos. Onde o pessoal pensa que está entrando em um site íntegro e, na verdade, é um URL reduzido e você está sendo remetido a um site falso. Então, você vai perder a sua senha, provavelmente, que vai ter que colocar no seu cartão algumas informações e não vai receber o seu produto. Então, ter um antivírus, obviamente, ter um firewall pessoal, principalmente, porque nós estamos falando de mercado doméstico e ter certeza no site que você está entrando. Olhar direitinho o endereço, ver se não é uma URL reduzida e não passar as suas informações. Parece que não, mas ainda muita gente passa as informações. a gente tem muito contato com o pessoal de bancos, de inspeção, de segurança. E, infelizmente, ainda muita gente me passa os 50, 40 códigos do banco. A pessoa vai lá e digita, até por inocência. Então, o banco nunca vai pedir isso. Vai tomar cuidado, esses pequenos cuidados são muito importantes. Controle de mídias sociais. Quer dizer, como que as empresas de segurança de informação e como que a Symantec está atuando, já que está tendo essa explosão de uso, você tem as mídias sociais sendo impulsionadas pelos usuários finais, mas chegando com força nas empresas. Como que se faz esse controle hoje? Como que a gente vai controlar o pessoal de acessar o site? Ainda mais com os dispositivos, com celulares, iPhone, Blackberry, assim por diante, Galaxy. Se você tem uma interface maravilhosa, como é que você vai proibir o seu usuário? É impossível, não tem como. Então, através do que a Symantec já está lançando agora para janeiro, esse DataLoss Prevention. O que vai fazer com o quê? O pessoal vai entrar na mídia social, mas tudo que é informação Symantec, que contém a Symantec, não vai ser permitido para você fazer a postagem. Como a gente disse, a gente não pode proibir o pessoal de entrar e fazer a sua mídia. Muito pelo contrário, Symantec incentiva. Então, é dar ferramentas para que nenhuma informação, que você não tenha que perder o emprego, porque muitas empresas têm essa política. Se você postar alguma coisa da companhia que não é adequado, você vai perder o seu emprego. Então, a ideia da Symantec, é que com esse DLP, você consiga, a DataLoss Prevention, você consiga fazer com que as pessoas não postem nos sites aquilo que não é permitido. Então, colocar o nome da empresa, por exemplo, mandar uma informação de um funcionário da empresa ou algo do tipo, para a gente conseguir bloquear isso no próprio dispositivo. Esse tipo de solução está tendo muita procura pelas empresas aqui no Brasil? Muito. Isso no Brasil e mundial. Isso aí é uma preocupação, é a preocupação da nova onda, do que a gente chama aqui de mega trend, que é a explosão de informação, a mobilidade, a parte de cloud e a segurança e tudo isso. né?